Oi gente, a gente tá aqui pra conhecer a nossa família. A gente se inscreveu num programa de Host Family e aí o pessoal tá aqui esperando. A gente tá esperando pra conhecer a nossa família. Foi assim, quando a gente chegou aqui nos primeiros dias, na primeira semana, eles deram uma folha pra gente, pra gente preencher e falar um pouco dos nossos hobbies, quem a gente é, fazer uma auto-apresentação nesse papel. E aí eles distribuíram pra algumas famílias que estão interessadas nesse programa pra ver se você dá match, se dá... Ou se alguma família vai querer você, no caso. É, se você combina com alguma família, né? Aí, acho que todo mundo que se inscreveu aqui foi chamado. Tem bastante gente aqui. Foi chamado assim, passou, né? Tipo, alguma família quis pegar essa pessoa, tal. E acho que foi umas três semanas, a gente deixou o papel, né? Entregou o papel, e depois de umas três semanas eles avisaram, falaram do resultado, tal. E hoje cá estamos... Pra conhecer, mas é pra mim, ó. Ai, tô muito ansiosa pra conhecer eles. Só uma mãe e um menininho que chegaram até agora. Daí a gente vem ficar aqui esperando eles chegarem, acho. Vai conversar com eles um pouquinho hoje, e daí durante o ano a gente vai saindo com eles. Medo. Estou comendo. Por que comer? Porque eu tô nervosa. Nossa, gente, eu tô muito ansiosa. Daí, tipo assim, é uma família pra gente ficar durante o ano, sabe? A gente não é obrigado a ficar com eles o tempo inteiro. Mas quando a gente quiser sair, precisar de ajuda, eles vão ajudar a gente. Gente, eu recebi o meu papel aqui falando da minha família, né? Ai tá falando aqui, tem o pai, a mãe e duas crianças. Uma de cinco, outra de três anos. Três aninhas. Só que eles me inscreveram um co-op deles, então, tipo, pra mim é uma incógnita. Vamos esperar, né, pra ver. Mas minha família tem quatro membros, eu tô muito feliz. Você está feliz? Ah, eu tô feliz, mas eu tô com medo. A minha família tem cinco pessoas. E uma tá nos Estados Unidos, né? Uma tá nos Estados Unidos. Gente, nossa, uma barulheira aqui que tem uma criança, mas eu vou mostrar agora a minha família japonesa. Eeeey! Awa Tashi no Atarashi Kazoku Oni Mandei. Eeeey! 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!